Pronto, continuando a aula do nono ano, agora em relação a exercícios, nós temos aqui praticando conhecimento, são questões dissertativas que de fato vão colaborar para seu conhecimento histórico, diz assim, primeira questão, explique a importância da invasão Apolônia para o eixo, principalmente para a Alemanha. Muito bem, qual seria a resposta então? A importância de invadir Apolônia, vê a resposta aí, tinha a ver com a necessidade da construção de uma ferrovia que levasse a Prússia Oriental, não é? Então o importante corredor de desenvolvimento era a Apolônia, chamado Corredor Polonês, não é? Ali na cidade de Gdansk, hoje chamado de Dantzig. Tinha algumas regiões realmente que mudaram de nome na Europa, não é? Nome, em regiões que mudaram de nome, em países que mudaram de nome. Mas vamos prosseguir. O que foi a segunda pergunta na página 178? O que foi o pacto germano-soviético? A resposta foi um pacto assinado em agosto de 1939 entre soviéticos e alemães que visava evitar a invasão como alemã a União Soviética. A União Soviética. E também, coloque aí, e também, dividir o território da Polônia. Dividir o território da Polônia entre duas nações. Só um comentário em cima desse tratado germano-soviético. Atenção! Você pode encontrá-lo com o nome de tratado Ribbentrop-Molotov, que são os ministros das relações exteriores dos dois países. Ribbentrop representando Alemanha, Bolotov, representando a antiga União Soviética. Não é verdade? Isso. Terceira questão. Na invasão alemã à Polônia, o mundo conheceu a Blitzkrieg. Comente, ou seja, explique o que foi a Blitzkrieg. Foi a Guerra Relâmpago. Foi a Guerra Relâmpago. Vírgula. Um ataque estratégico que usou, ao mesmo tempo, infantarias, tanques e aviões? Guerra Relâmpago. Blitzkrieg. É uma Guerra Relâmpago que utilizou, ao mesmo tempo, o infantaria, tanques e aviões. Ponto. Essa é a resposta da terceira questão. Quarta questão. Sítios principais, territórios dominados no decorrer da política expansionista do eixo? Resposta. Os principais territórios invadidos e dominados foram Noruega, Dinamarca, Países Baixos, França, Grécia e Iugoslávia. França, Grécia e Iugoslávia. Pronto. Quinta questão. A sexta eu vou deixar para você fazer. Os Estados Unidos demoraram a entrar no conflito de forma direta, em função dos altos gastos que teriam. Explique o motivo que levou os norte-americanos a declararem guerra ao eixo. O motivo da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra foi o ataque japonês à base norte-americana de Pio Rabo, no Havaí, a base, o ataque japonês à base americana de Pio Rabo, no Havaí. Pronto. Pronto. Irei fazer somente uma questão na página 180. Vocês vão fazer a página 180 e 181. Tá bom? Vou fazer somente a segunda questão. Sobre os fatos antecedentes à Segunda Guerra Mundial, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Os Estados Unidos cortaram o envio de ferro, aço, petróleo e borracha e bloquearam capitais japoneses na América do Norte por conta da evasão da Manchúria pelo Japão. Letra B. Passando por cima das disposições dos tratados do pós-guerra, em 1938, Hitler, com apoio de fascistas austríacos, ordenou a ocupação da Áustria. Vamos ver. Letra C. Em 1936, isso mesmo, viu? Parabéns, você vai longe. Um grupo de generais, chefiados por Franco, iniciou uma revolta contra o governo de esquerda legalmente constituída na Espanha. Isso é verdadeiro. Franco, realmente, se aliou a um grupo de generais e promoveu uma revolta para retirar do poder um governo democrático espanhol. Daí vai dar início ao chamado franquismo e o início também da Guerra Civil Espanhola. Está correta a letra C. Na letra D, nós temos A euforia econômica decorrente da valorização da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em 1929, favoreceu a recuperação econômica e a consolidação das democracias na Europa. Essa questão está errada. Não houve euforia, não. Por favor, me ajude aí. Não marque essa alternativa. Aliás, marque essa alternativa. Desculpe, marque essa alternativa. Essa alternativa está incorreta. Ele está solicitando aqui a questão incorreta. Tá bom? Vou deixar aí vocês com essas questões da página 180. Fiz a segunda. Você faz a primeira e a terceira. Na 181. Tem a quarta, a quinta e a sexta. Você vai fazendo. 182 também. 183 também. Não é verdade? E agora nós vamos fazer um passeio rápido em relação a um conteúdo chamado Nova Ordem Mundial. E essa Nova Ordem Mundial, ela é bipolar. Ela é bipolar. Ela é bipolar. Não é? Ela é bipolar. Ou seja, tem somente dois países influenciando essa situação aí. Dois países que detêm o poder de influenciar outros países. Somente dois países vão determinar de que forma vai acontecer a questão econômica, social e política. Esses dois países estão ali como se tivesse um tabuleiro de xadrez. E as peças são os países que eles querem influenciar. Tá bom? Tá bom assim? Exatamente isso. Muito bem. Por quê? Porque com o final da Segunda Guerra, nós temos uma outra guerra com características diferentes. Mas temos sim. É a chamada Guerra Fria. Guerra Fria que não tem uma ameaça concretizada. Tem ameaça que não se concretiza. Ameaçando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Mas, na verdade, não ocorre a guerra propriamente dita. Não sai disparos de mísseis, de canhões, balas de canhão. Não, não. É uma guerra cultural, política, econômica e social. E até a queda do muro de Berlim, em 1989 e em 1991, nós temos a formação da CEI. A CEI, isso, muito bem. Muito bem. A CEI, a comunidade dos Estados Independentes. Deu para entender? Então, preste atenção. Presta atenção aí. Esses dois países que se uniram, quem são esses países? União Soviética e Estados Unidos. União Soviética representando o socialismo. E dos Estados Unidos, representando o capitalismo. Inclusive, você pode lembrar que esse conflito é marcante. Um exemplo dessa rivalidade, da divisão entre socialistas e capitalistas, a própria Alemanha. Alemanha será dividida ali, a cidade de Berlim será dividida entre Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Alemanha Ocidental, de características socialistas, com apoio de Moscou. E Alemanha Ocidental, com características capitalistas e também tendo apoio dos Estados Unidos e não da União Soviética. Então, Alemanha Ocidental recebe total apoio dos Estados Unidos. Vamos lá. Estados Unidos e não da União Soviética, as ideologias e planos políticos. Na página 185, a primeira metade do século XX. Eu não vou me aprofundar muito nisso, não vou fazer mais um passeio, viu? A primeira metade do século XX foi marcada por diversas crises, conflitos e guerras que modificaram a ordem mundial. A primeira guerra mundial, a crise econômica dos anos 30 e a segunda guerra, como nós já vimos, causaram sérios problemas para a sociedade como um todo. Novas ideologias políticas surgiram, mas a ultradireita consolidaram o nazifascismo e em regimes totalitários, pois em risco a humanidade. Ambos os lados envolvidos na Segunda Guerra Mundial, isto é, aliados e eixo, tinham interesses políticos e econômicos e visavam defender uma ideologia como forma de consolidar práticas na sociedade mundial. O eixo defendia regimes totalitários, autoritários, que determinavam o fim da liberdade individual. E os aliados, a todo custo, desejavam recuperar o liberalismo econômico, que havia perdido espaço para os totalitários devido à crise. Não é? Devido à crise. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, ainda estou no texto, viu? Mais uma vez, a Europa estava numa grave crise financeira. O alto custo e a morte de milhões, não é? De civis e militares, criaram sérias dificuldades para as economias mundiais. A diferença em relação à Primeira Guerra é que os Estados Unidos contra a União Soviética saíram fortalecidas. Deu para entender? Isso. A razão para isso é que os Estados Unidos não entraram imediatamente no conflito, não é? Não entraram imediatamente. Só entraram a partir de 42, entre 41 e 42. E não lutaram em nenhuma batalha, sequer em território, já que a guerra não chegou ao continente americano de fato. Não é? Na página 186, nós temos Como foi visto A nova ordem mundial Estados Unidos e União Soviética tiveram suas intenções definidas. O mundo em áreas de influência ficou mais clara nas duas conferências da guerra, ao final da Segunda Guerra. A Conferência de Altar foi liderada e discutida praticamente por norte-americanas e soviéticos, porque foram os dois países que saíram mais fortalecidos, como a gente viu agora há pouco, né? Que antes mesmo, no final da guerra, já estavam planejando que o mundo seria dividido. E as possíveis punições impostas ao eixo, principalmente a Alemanha. Já a Conferência de Potsdam foi decisiva, pois nela a organização das Nações Unidas foi pensada e a Alemanha foi dividida em quatro partes. A Alemanha, inicialmente, ficou dividida em quatro partes, depois ficou dividida em duas. A Alemanha e o território alemão ficou dividido entre Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Inglaterra e França não se empolgaram muito com essa situação, ficar dividindo a Alemanha, porque queriam ali se preocupar mais com a recuperação dos seus países, a recuperação econômica, social e política dos seus países. E Estados Unidos e União Soviética saíram fortalecidos e foi criado aí, aquilo que eu falei agora há pouco, as duas Alemanhas, né? Alemanha, Alemanha ocidental, bicunho capitalista e a Alemanha oriental, bicunho socialista, com características socialistas. Tá bom, pessoal? Eu estou parando por aqui, acreditando que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, iremos tirar suas dúvidas. Você pode falar comigo através do aplicativo. Não é verdade? Isso, muito bem. Então, desde já, um forte abraço, se cuidem e até a próxima. Tchau, pessoal.